Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí com nossos cursos, foi muito pedido aí nos e-mails para mim criar aí um projeto em React.js e neste curso de hoje a gente vai então criar uma loja online, uma loja virtual passo a passo aí usando o React.js, tá? Vamos aí iniciar esse curso e antes da gente começar aqui o curso eu te convido para se inscrever no canal, divulgar o nosso canal, deixar o seu like, seus comentários, assim vocês estarão contribuindo com o canal e também aí muitos cursos de Python, fica à vontade, tá? Tem muitos cursos aí que eu passei o passo a passo para vocês, tá? Então podem ficar à vontade aí. Então a gente vai dar início o nosso curso de React.js, tá? Vamos criar aí uma loja online. Primeiro passo, vou aqui iniciar o nosso relógio, eu vou colocar aqui, vamos pôr aí 10 minutos aí, vamos primeiro aqui criar o nosso projeto. Eu já naveguei aqui até na pasta onde que eu quero criar meu projeto, vamos criar o nosso projeto. Primeira coisa, temos que dar o nome para o nosso projeto, tá? Então é simplesmente create, tá? Vamos pôr aqui um traço react, vamos aqui dar um traço app, vamos aqui dar um traço app, vamos aqui dar um nome para o nosso, para a nossa aplicação. Por exemplo, eu vou colocar assim um loja, o que? Vamos pôr assim, loja traço react, não, js eu vou colocar desta forma. Pronto, vou dar um enter aqui e ele vai criar o nosso projeto. Tá criando aqui, começou a criar, ele vai estar lá aqui, vai criar o nosso projeto com todas as dependências. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, porque demora aí um pouquinho, tá? E eu volto já já. Pronto, já tá pronto aqui, criou a nossa pasta, né? E todas as dependências aí que vai precisar. Então já tá completo aí, já tá completo aí, o nosso projeto. Vamos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, cd loja já tá tudo pronto, vamos entrar na nossa pasta agora, tá? Tá, então vou colocar aqui cd, vou entrar na nossa loja, né, que é js, que a gente colocou, já tô dentro da pasta e vou fazer o quê? E vou abrir esta pasta dentro do nosso Visual Studio Code, tá, pessoal, que a gente vai usar ele. Então, é simplesmente aqui da espaço, code, tá, espaço e ponto, tá? Ele vai abrir aí com o Visual Studio Code. Vamos aqui, já temos aqui a pasta aberta aqui. Vamos dar prosseguimento aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vou vir aqui em terminal, vou pedir pra abrir um novo terminal e vamos aqui pedir pra rodar o nosso projeto, tá? É muito simples aí, é só digitar o comando npm start, deixa ele carregar aqui. Então, vamos lá, npm start, tá? E vamos pedir ele pra rodar aí, ele vai abrir, tá? Vamos esperar aí um pouquinho, ele vai abrir no navegador. Começou a carregar aqui, pode observar aqui. Tá meio lento aqui, porque ele é a primeira vez que ele abre, então ele tá carregando aí, abre no local host porta 3000. E já temos aí a nossa aplicação. O que a gente vai fazer aqui? Vamos retornar aqui. Eu dividi aqui, pessoal, a minha tela, né, que vai ficar fácil pra gente ver aqui. Então, vocês vão poder ir acompanhando passo a passo. Qualquer mudança que a gente fizer aqui, vai mostrando aqui em, ao vivo aqui, né, a live aqui, tá? Vamos aqui, então. A gente vai usar o bootstrap, então a gente precisa de instalar o bootstrap aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Npm, tá? Install, o que? Vou dar espaço, traço, traço, traço. Vou pôr save, o que? Espaço, e vamos pedir pra instalar o bootstrap, que a gente quer, não é? Então, bootstrap, eu vou dar um enter aqui. Ele vai aí também, gasta um tempinho aí pra instalar o bootstrap. Eu vou dar uma pausa e eu volto já, já começou aqui a instalar. Eu volto assim que terminar aqui. Pronto, o bootstrap instalado. Vamos aqui também pegar umas fontes no Google Fontes aqui pra gente trabalhar. Vou abrir aqui, vou abrir uma nova aba e vou colocar aqui, é, Google, por exemplo, Fontes. Isso tá aí. Vamos ver aqui, pode ser isso aqui, Google Fontes. Vou aqui, vou escolher uma aqui, então vamos pôr aqui, por exemplo, vou colocar aqui, vou pesquisar por... Vamos pôr sim, é, o Oswald, desta forma. Tem uma aqui que é muito bonita, esta aqui mesmo. Então é só eu clicar aqui, ele seleciona aqui pra mim. É, vamos pedir outra aqui, vamos escolher uma outra aqui, vamos ver. Vou escolher essa daqui, ó. Essa aqui, Robot Condensed. Isso tá aí, vou clicar aqui, ela seleciona aqui, só eu clicar aqui. Vou copiar este link aqui, então, contra o C, copia ele tudo, tá pessoal? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Aqui em, vamos ver aqui, tá aqui em public, aqui, index.html e aqui vamos simplesmente aqui mudar. Aqui, por exemplo, o nome da nossa aplicação, podemos colocar, a gente colocou lá loja, né, traço js, não é? Que a gente colocou isto mesmo. Opa, deixa eu só ajeitar, deixa eu fechar aqui, isto, ganha mais espaço. Então, aqui depois, antes do título aqui, é que eu coloco a minha fonte, isto aí. Aqui, bacana, tá beleza aí. Então, já temos a nossa fonte aqui. Vamos inicializar aqui o nosso servidor, então, npm. Vou colocar start, pra ele reiniciar aí, que o bootstrap já foi instalado. Vamos aqui agora, é, pegar aqui, vamos, é, aqui, abrir aqui, deixa eu ver aqui. Vamos aqui em source code e vou aqui em app.js, vou abrir ele aqui. Então, pra que a gente usa aí o bootstrap, a gente tem que fazer a nossa importação aqui, né, pessoal? Então, o que que eu vou fazer? Vou aqui, vou dizer aqui que import, vou importar o que? Aspas duplas, vou procurar pro meu bootstrap, o que? Barra, que tá dentro da pasta dist, tá? Barra, o que? CSS, barra, o que? Bootstrap, ponto, o que? Min, ponto, o que? CSS, tá bem? Fecho aqui, saio, ponto e vírgula. Vamos aqui abaixo já. Primeiro, eu quero mexer com essa função aqui, tá? Então, eu vou pôr assim, eu não quero função aqui, eu vou criar uma classe. Então, vou pôr aqui classe, tá? Desta forma, vai ser app mesmo. Vamos fazer aqui um extend, então, extends. Eu vou passar aqui pros, vou passar components. Desta forma, tá? Então, class, app, extends, components. E aqui dentro, aqui eu também vou pedir pra fazer um render, desta forma. Vamos aqui, passar o que aqui? Primeiro, eu quero entrar aqui. Vamos abrir uma chave aqui, tá? E eu vou pôr ela logo abaixo, fechando aqui. Então, a gente tá só começando aqui, estruturar aqui. Por exemplo, aqui, vou fechar ela aqui. Então, ctrl-v primeiro. Deixa eu só mexer com a estrutura aqui. Isso, vamos começar aqui agora. Então, eu vou pôr aqui uma div. Vamos fazer desta forma. Eu vou pôr uma classe aqui. Então, eu vou pôr class name. Desta forma, vai ser igual o quê? Vamos pôr aqui um container. E aqui, logo abaixo, eu vou colocar outra aqui. Então, eu vou deixar desta forma. Vou dar um contra o c. Vou abaixo, um contra o v. E aqui, eu vou colocar como row. Só desta forma, assim. Está aí, beleza. Deixa eu só organizar aqui. Isto, porque afinal, a gente não tá trabalhando com paito, né? Paito que exige muita indentação aí. Mas bacana aqui. Então, vamos aqui. Vamos pôr aqui outra div aqui. Então, contra o c. Vou abaixo aqui, contra o v. E essa div aqui, vamos colocar aqui, colom para ela. Então, eu vou pôr colom. Traço, vou pôr seis. Pode ser seis, tá? Saio. E vou colocar aqui, por exemplo, assim. Seja bem-vindos. Aí, fecho aqui, ponho, fecho aqui. E vou simplesmente dar um contra o c, um contra o v. E aqui eu vou colocar, por exemplo, assim, ao curso de, o que? React. Desta forma aí. Tá bom aí. Pronto. Vou vir aqui acima. Primeiro, temos que salvar. Vou salvar. Save all. Eu gosto de vir por aqui. Vamos ver aqui. Tá abrindo aqui. Vou fechar este. Não, mas a gente vai precisar aí. Deu um erro aqui na coluna component. Até porque eu esqueci aqui de importar. Então, vamos importar aqui de uma vez. Então, eu vou pôr aqui import. Vamos importar aqui react. Vou dar uma vírgula. E entre chaves, vou passar aqui o component. Então, vamos pôr aqui component. E vamos importar aqui from o que? React. Não é isto? Aspas duplas e react. Isto aí. Pronto. Sempre pôr no ponto e vírgula na frente. Isto aí. Vamos salvar aqui tudo. Vou vir aqui. Deu um erro aqui. Diz que line to person error identifier. Ah, ok. Já sei por quê. É porque aqui, deixa eu abrir aqui novamente. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos ver as mudanças aqui. Quando a gente importa aqui o importe e o component. Então, não precisa disto aqui na linha 2. Então, deixa eu só comentar aqui por enquanto. E vou vir aqui, vou salvar tudo novamente. E vamos ver o que é que... Ah, agora sim. Então, já está lá. Seja bem-vindo. Curso de React. Vamos pôr isso aqui, por exemplo, entre... Vamos pôr aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o início. A gente vai fazer aqui. Depois é só ir acompanhando aqui. Então, sempre aí quando você começa um projeto correto, certo. A tendência é o final ser certo. Agora, se você começar já bagunçado, vai ter problema. Então, sempre no início eu gosto de deixar tudo certinho, bacaninha. Isso aí, está tudo aqui. Isso aí. Vamos pôr esses nomes aqui. Vamos pôr aqui um H1, por exemplo, para ficar maior ali. Vamos só fazer isso aí. Então, vou dar um X aqui e vou pôr logo à frente aqui, só para fechar. E contra o V. Vou pôr aqui também. Opa, é aqui. Contra o V. E aqui vou dar um contra o C e um contra o V aqui. Vamos salvar tudo novamente e vai mudar. Isso aí. Seja bem-vindo ao curso de React. Então, está funcionando aí, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo aqui e eu continuo aí no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.